E o senhor começou com as artes japonesas, pela família, pelos seus pais, e então passou para as artes chinesas, o Wing Chun. Mas como é que o senhor conheceu o Wing Chun? Como descobriu que ele existia? De fato, o que me levou a me interessar por Wing Chun foi o meu interesse por Bruce Lee. Bruce Lee tem um papel muito interessante na minha vida, por quê? Porque você, tendo uma cara de estrangeiro, vivendo no Brasil, não no Brasil de hoje, eu estou falando de um Brasil de 40 anos atrás, havia muita diferença. Então, claro que eu fui vítima de racismo, todas essas situações que hoje nós estamos levantando e lutando para uma igualdade, no passado aquilo era recebido até de uma maneira vou colocar entre aspas, natural. Então, você observa que principalmente os japoneses ou descendentes de japoneses que tiveram uma experiência de guerra contra o Brasil. O Brasil, você sabe bem, participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados e o Japão ao lado da Alemanha e da Itália, chamado Eixo. E o que acontece? Então, houve uma série de, inclusive, perseguições, que eram consideradas até naturais. E isso fez com que a gente se frustrasse. Eu tentei enveredar numa modalidade onde é muito interessante o futebol, uma modalidade esportiva, onde quando você é ruim de futebol, você chama o cara de japonês. Você é japonês, sabe? Quer dizer, porque não sei porquê diziam que o japonês era ruim de bola. Então, eu que jogava no gol e de óculos, então sofria todo tipo de bullying que você possa imaginar. E foi interessante por quê? Porque Bruce Lee, que estava despontando no final da década de 1960 para 1970, ele era um ícone de jovens como eu, que estava frustrado, que tinha muita dificuldade em várias áreas em função do preconceito racial. Então, isso me ajudou muito a que eu pudesse acreditar em mim mais. E acreditar nos meus projetos, acreditar no que eu achava que era possível ser feito. Enfim, me trouxe uma autoconfiança. E ao estudar sobre Bruce Lee, naquela época, nós tínhamos muita pouca informação a respeito disso, porque eram revistas, e revistas muitas vezes vindas da Argentina, era tudo muito ainda escasso. Tomei conhecimento de que Bruce Lee praticou o Wing Chun em Hong Kong, com o patriarca Ip Man. Então, daí foi aquela vontade de experimentar aquilo que o Bruce Lee experimentou.